Como criar vídeo na nota do Instagram. Fala pessoal, beleza? Galera, hoje eu vou te ensinar a como criar um vídeo e colocar na nota do Instagram, isso mesmo. Então, pra você que não sabe, há algum tempo atrás o Instagram trouxe essa nova atualização de notas, né? Dava pra você colocar um texto, agora pessoal, dá pra você colocar um vídeo aqui dentro da nota do Instagram. Então pessoal, já deixa o gostei, se inscreva no canal e simbora pra mais um tutorial. Antes de você abrir o Instagram, é muito importante que você abra a Google Play Store e verifique se há uma nova atualização pro seu Instagram, beleza? Então, agora é só você abrir o seu aplicativo do Instagram, em seguida abra aqui, tá? O seu direct. E pessoal, você vai adicionar uma nota normalmente, mas quando você clicar em adicionar nota, vai aparecer esse ícone aqui de câmera, tá? Antigamente não tinha, só tinha aqui o ícone de música. E quando você clica aqui nesse ícone, automaticamente aparece aqui, tá? Pra você gravar esse botão azul pra você gravar. Se você clicar em cima dele, você pode gravar um vídeo aí e colocar na nota do Instagram. Aí você toca nessa setinha aqui, tá? Azulzinha, olha. E automaticamente você também pode colocar uma nota, você pode colocar um texto, né? Por exemplo, tô aqui no estúdio, então vou colocar aqui o nome estúdio, beleza? E vou clicar em compartilhar. Automaticamente vai aparecer aqui na minha nota do Instagram o meu vídeo rolando, tá? Então, super legal essa nova função do Instagram aí, né? Na nota do Insta. Então, se você gostou, deixa o gostei, se inscreva no canal e compartilha este vídeo para os seus amigos. E aí E aí